A 4 vai completar 25 anos no ano que vem. Nós começamos em 1989 e desde o início a minha proposta sempre foi um trabalho muito sério. E a 4, nesses 25 anos, hoje a gente tem uma carteira de clientes bastante expressiva. Nós atendemos tanto a iniciativa privada quanto órgãos públicos. O Prêmio Colibri, eu acho que eu quase que nasci com esse Prêmio Colibri. A 4 nasceu com o Prêmio Colibri, né? Acho que a gente já participou em 25 anos de agência, talvez a gente tenha participado 23 vezes do Prêmio Colibri. Mas apesar do prêmio ser uma coisa muito importante também, isso vale a pena ressaltar. O prêmio tem que ser uma consequência do seu trabalho. Ou seja, é um trabalho duro, difícil, árduo, mas tem sido compensador. Eu gosto, acho importante esse prêmio para o Estado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.